Oi gente, no vídeo hoje eu vou estar respondendo algumas perguntinhas, alguns comentários e vou estar mandando alguns beijos, que tem algum tempinho que eu não mando beijos, tá? Outra coisa, eu queria agradecer a cada um de vocês que fazem parte do canal, que fazem parte da nossa família Grazi Gil, tá? Muito obrigado por cada um de vocês, que dia 27 de agosto a gente completou um ano de canal. O primeiro vídeo do canal, eu nem aparecia não, porque eu tinha muita vergonha de gravar, tá? Então eu nem aparecia, porque não sei se vocês já viram os primeiros vídeos do canal, os primeiros vídeos do canal são vídeos da Maia, que quando eu tive a vontade de fazer o canal, eu tava pensando em fazer um canal voltado pra pet, Tipo assim, eu ia mostrar a rotina dela, ia ser Maia, ia ser só Maia, ou às vezes eu ia postar uma receitinha e tal. Aí eu resolvi começar a aparecer, né? Que aí o primeiro vídeo sem ser da Maia, do canal, foi comprinhas de setembro, entendeu? Foi o primeiro vídeo, assim, sem ser conteúdo de cachorro, sem ser pet. E também eu não apareci nesse vídeo, entendeu? É... Vocês podem relembrar aí, que esse vídeo, eu coloquei os produtos que eu comprei, em cima da minha mesa, da cozinha, e fui mostrando, entendeu? Eu não apareci. Aí depois eu fiz receita, aí mostrei a Maia de novo, Maia, receita... Aí a primeira vez que eu apareci, foi quando eu tava falando do meu cabelo. Meu cabelo ainda tava curto, ainda tava aquele blackzinho curto, e eu ainda não estava indo no beleza natural, entendeu? Meu cabelo tava... eu tinha acabado de tirar a trancinha. Foi a primeira vez que eu apareci no canal, entendeu? Mas eu queria agradecer pelo um ano de canal. O canal fez um ano, dia 27 de agosto. Parabéns pra gente, tá? Eu sei que muitos vão falar assim, um ano? Um ano é pouco. Mas um ano, gente, pra mim não é pouco. Um ano de muitas conquistas, muitas vitórias, tá? Apesar de todas as críticas, mas esse um ano de canal já foi bênção pra mim, e vai continuar sendo, se Deus quiser. Ó, não são... nem todos vão ser perguntas. Alguns vão ser comentários, que eu vou estar lendo, alguns vão ser beijos, entendeu? E vai indo aleatório. Gerlaine Lima. Lindo, muito lindo, vou fazer. Muita gente comenta que a cabeceira ficou linda, que vai fazer. Gente, eu já recebi várias fotos, tanto no grupo do WhatsApp, quanto no Instagram, no direct, do pessoal que fez a cabeceira e me mandou as fotos, tá? Você deve ter recebido umas 15 fotos. E que eu tenho, salva, porque eu formatei o meu celular esses dias, eu devo ter umas 4 fotos, mais ou menos, de gente que fez a cabeceira. E é cada uma mais linda do que a outra. Flávia Raoli. Parabéns, você é muito criativa e simpática. Muito obrigada. Seu canal é muito massa, show, ótimo, não dá pra explicar. Você conhece Fortaleza? Se não, você tem vontade? Não conheço Fortaleza, mas pelas praias que mostram, eu tenho vontade de conhecer sim. Então, eu adoro praia. E eu acho muito bonito. Unicórnia Girl. Amei, eu vou tentar fazer essa cabeceira para o meu quarto. Beijos. Manda beijo pra mim, você é muito linda. Canal Troll. Um beijo, Canal Troll. Ana Carolina. Você tem irmãos? Não, eu não tenho irmãos, eu sou filha única. Mari Silva Pink. Manda beijo no próximo vídeo. Um beijo, Mari. Jardilene Negreiro. A Jardilene colocou assim, faz mais vídeos ensinando a fazer artesanato. Eu amei o vídeo da cabeceira da cama. Eu vou fazer sim. Eu já estou até com alguns projetos anotados na minha agenda pra mim fazer. A Mari Silva Pink disse, faz mais vídeos com o seu cachorro. Eu faço vídeos com ela. Assim, ela sempre aparece nos meus vídeos. Agora que ela está deitada lá na cama dela, ela não está aqui. Maia. Ela sempre está por aqui. Ela estava lá na cozinha tomando sol. Mas ela sempre está por aqui. E eu não preciso nem fazer vídeo com ela, porque a maioria dos vídeos ela sempre aparece. Porque onde eu estou ela está. Ela é um grude. Mas eu tenho um vídeo no canal também. Eu vou deixar um card aqui em cima. Que é tag do meu bichinho de estimação. Maia, está balançando o computador, Mari. A tag do meu bichinho de estimação. Vou deixar nos cards. A Erika Dias falou assim, ô linda, amei a cabeceira. Eu tenho uma pergunta. Ao você encostar nela, o isopor não quebra? Não, não quebra. Não quebra. O meu isopor está intacto. Até porque a gente não deita na cabeceira. A gente só encosta. É porque eu estou com o corpo mais para frente. Mas se a gente chegar aqui, ó. Ó. Ela não quebra, porque a gente só encosta. Entendeu? A gente não põe peso. A gente só encosta mesmo as costas. Então ela não quebra. Não tem perigo de quebrar. Tá? É, Ivone. Ivone Pedro. Me inscrevi no canal. Manda um salve pra mim, por favor. Salve. Ana Carolina disse, faz casa, beijo ou mata. Não sei o que é isso. Maia, vai desligar o computador, Maia. Natiel de Jesus, faz experimentando outros tipos de Fini. É, porque eu tenho dois vídeos experimentando Fini, né? Ela deve ir falando outros tipos, tipo Marshmello, essas outras coisas de Fini que tem, né? Manda beijo no próximo vídeo. Manda beijo no próximo vídeo. Carol Vai Lante. Um beijo, Carol. Um beijo, Carol. Sadila Regina. Grazi. Um amor de pessoa. Muito obrigada. Bárbara Silva. Bárbara Silva. Amo você. Um beijo, linda. Bárbara Silva. É, Joyce Brito. A melhor pessoa. Muito humilde. Eu amo esse canal. Muito obrigada pelo carinho, Joyce. Matheus Brasileiro. Matheus Brasileiro. Já deixei meu like, porque eu amo esse canal. E amo a Grazi e os seus vídeos. Um beijo, Matheus. Linda, eu te amo muito. Roberta Paula. Um beijo, Roberta. Gustavo Martins. Cheguei voando. Grazi, te amo. Um beijo. Um beijo, Gu. Você tá sumido, hein, Gu. Ana Carolina, amo esse canal. Grazi, manda beijos pra mim no próximo vídeo. Evelyn Santos. Um beijo, Evelyn. As críticas, eu não respondo. Os que criticam, eu apenas excluo os comentários, tá? E falando das críticas também, eu tenho recebido muitas críticas ultimamente. Com os meus vídeos de almoço de domingo, receita. Tem gente que me chama de porca, tá? Porque eu passo muita mão na roupa, porque eu passo muita mão no rosto. Isso é uma mania minha, tá? Me chamam de porca, falando que eu não lavo a minha carne. Que eu cortei a carne em cima da pia, que não sei o que, gente. A minha pia é limpa, graças a Deus. Eu limpo, tá? As minhas mãos são limpas. Toda hora eu coloco a mão na água, entendeu? Então não tem porquê eu ficar mostrando que eu tô lavando a mão toda hora. Eu tenho pano de prato, eu tenho pano de prato. Não tem porquê eu ficar mostrando que eu tô ali secando a mão no pano de prato. Até porque as minhas roupas também são limpas. Eu lavo as minhas roupas, tá? Então se eu faço assim na roupa, minha roupa tá limpa. Entendeu? Aí eu não gosto de ficar respondendo críticas. Eu não acho isso certo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Tá? Só quem mora comigo, quem me conhece, sabe como é a situação aqui dentro de casa. Que eu não sou porca. Que eu tenho higiene. Minha casa é limpa, graças a Deus. Tá? Eu não sou aquela dona de casa exemplar. Aquela dona de casa perfeita. Que a casa fica brilhando todos os dias. Eu não sou perfeita. A minha casa... Eu posso limpar a minha casa todos os dias. Porque a minha casa não fica com aquele brilho. Entendeu? Assim... É... Igual... Casa de gente rica. Entendeu? Eu não sou uma dona de casa exemplar. Eu ainda tenho muito o que aprender. Mas... Maia, não pode. Mas... Deus sabe de todas as coisas. Quem mora comigo, que é o meu esposo, sabe. É a minha família. Então... Não tem porquê eu ficar dando satisfação na minha vida pra ninguém. Tá? E me desculpem quem... Quem não era pra estar escutando isso. Mas eu não gosto nem de focar nesse assunto. É... Tem muita gente aqui falando... Que gostou da cabeceira que vai fazer. É... E a você também. E a cada um de vocês. Edla Andrade colocou assim... Deus faz tudo certo. A juntou um calmo... Com uma nervosa... Sol Souza... Amém. Amém. E você também. Maria José pediu... Eu vou mandar um beijo pra... Goiás... Goiás... Cidade de Sanctlerlândia. Um beijo pra você. E Sanctlerlândia. Um beijo pra você, Maria José. Amei. Amei. A mesa ficou linda. Já que é cis. Gostei da dica do frango. Gostei da dica do frango. York Aragão. Tem gente que... Que tava falando aqui nos comentários... Que nunca viu... É... Não sabia que dava pra... Pra desfiar frango sacudindo a panela. Mas essa é a coisa antiga. Ó... A Lohana Ananias. Que já é uma amiga minha. Ela também tem um canal. O canal dela... Chamo Lohana Ananias. Vou deixar o canal dela aqui pra vocês. Ela fez um vídeo, gente. E ajudou não só a mim. Mas várias pessoas. Que ela tá ensinando... A dobrar lençol de elástico. Tá? Quem quiser, ó... Só entrar no canal dela aí. E assistir o vídeo. Ela colocou assim. Ai que legal. Eu não sabia que dava pra desfiar o frango assim. Na panela de pressão. Amei a dica. Muito bom. Gil Nese. Nascimento. Parabéns pelo canal. Achei lindo ver como você fala do seu marido. Que o senhor derrame chuva de bênção sobre a vida de vocês. Beijo, querida. Um beijo, Gil. Isão 77. Eu acho que é assim. É I-S-S-A-O 77. Graças, Gil. Meu Deus. Eu estou aqui no Japão com água na boca de ver. Com água na boca só de ver essa comida. Só queria dizer que vocês dois são um casal lindo e abençoado. Continue assim. Faça milhões de vídeos assim. Parabéns. Beijos no coração de vocês. Um beijo, Isau. Fico muito feliz em saber que tem gente do Japão que assiste os meus vídeos. Eu fico muito feliz e honrada em saber. Um beijo pra você. Vou até mostrar aqui o comentário dela. Ó. Se você estiver assistindo, eu não sei como que pronuncia o seu nome. Carrie Gama. Faz vídeo de compra no mercado. E manda beijo pra mim. Um beijo, Carrie. Carrie Gama. Olha, gente. O vídeo de me fazendo compra no mercado vai ser difícil. Porque eu não faço compra todo mês. Eu não faço. No mês que eu faço compra, a compra que eu faço dá pra um mês e meio, dois meses. Tá? Eu não faço compra todo mês. E eu tenho um pouco de vergonha de gravar no mercado. Assim, nunca gravei, não. Mas, no dia que eu gravei na rua, que foi o vídeo caça aos ovos, eu fiquei com muita vergonha. Imagina no mercado. E também eu nem sei se pode gravar dentro do mercado, né? Mas, um dia eu posso tentar fazer. Eu posso, assim, mostrar eu chegando no mercado, né? Não mostrando eu comprando as coisas e chegar em casa e mostrar as coisas que eu comprei. Só se for assim. Agora, eu gravar eu mostrando e tal, eu não consigo. Olha, Antônio Ramos e Marinalda pediu um beijo pra Cosmópolis. Um beijo, Cosmópolis. Ó, eu sou o mais novo inscrito. Moro aqui nos Estados Unidos e gostei muito dos seus vídeos. Um beijo, Eduardo Almeida. Bom saber também que tem gente dos Estados Unidos que nem assiste. Eu fico muito feliz e honrada. Você é linda, parece ser tão novinha, Daniele Lopes. Tenho 23, 23 anos. Queria agradecer a todos que fazem parte do canal. Continua se inscrevendo. Eu vou ligar aqui o contador de inscritos pra gente ver quantos inscritos que tá agora. Doze mil e sessenta e oito. A gente bateu a meta que a gente tanto queria, que eram os 12 mil inscritos. E no próximo vídeo eu vou estar falando a respeito do sorteio dos 12 mil inscritos, tá? Como que vai fazer pra participar, quais que vão ser as regras e tal. Eu vou estar fazendo no próximo vídeo, tá? Pra poder estar falando do sorteio. Tá bom? Eu queria agradecer também a cada um que tá aqui no grupo do WhatsApp, ó. Queria agradecer a cada um que está aqui no grupo, ó. O grupo tá com bastante pessoas. O grupo tá com 32 participantes, tá? Quem quiser entrar, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? Eu agradeço muito a cada um de vocês. Em primeiro lugar, eu agradeço muito a Deus por todas as conquistas que a gente vem alcançando ao longo desses um ano. E por mais essa meta que a gente conseguiu bater, que são os 12 mil inscritos tão esperados. Mas que o canal cresça cada dia mais. Que mais gente possa estar gostando dos meus vídeos. Mais uma vez eu falo pra vocês. Eu não recebo nada com o YouTube. Não tem por que mentir. Se eu recebesse também eu falaria. Mas eu não recebo nada com o YouTube, tá? Eu faço os vídeos porque eu gosto. Eu faço os vídeos por lazer. Eu faço os vídeos porque eu fico sozinha em casa o dia inteiro, né? O momento que o Júlio tá trabalhando. Então, pra mim passar o tempo, depois que eu já arrumei a casa, que já tá tudo prontinho. Eu gravo vídeos, entendeu? Pra poder tá mostrando a minha rotina pra vocês. Pra tá mostrando um pouco do meu dia a dia. Pra tá dividindo com vocês um pouco do que eu faço. Entendeu? Então, eu gravo vídeos por lazer. E eu não gravo vídeos pra mim poder ser famosa. Eu não gravo vídeos pra eu poder ganhar nada. Entendeu? Até porque eu não ganho nada. Eu não sou famosa. Nem nada. Eu gravo vídeos por lazer. Tá? Eu agradeço muito a Deus que eu tenho o computador. Que eu consegui consertar ele pra eu poder tá gravando o vídeo. Que eu tenho o meu celular pra poder tá gravando o vídeo. Tenho aquela camerazinha pequenininha que não ajuda muito mais. Que também tá me ajudando pra poder gravar os vídeos. Eu agradeço muito a cada um de vocês que tá fazendo parte desses 12 mil inscritos do canal. Desse um ano de canal. Que venham mais dois anos, três anos. E mais 12 mil inscritos. Mais 20, mais 30. E por aí vai. Muito obrigada a todos. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilha, comenta sugestões de vídeos pra gente. Continue se inscrevendo no canal. Chama mais amigos pra tá conhecendo e fazendo parte da nossa família. Muito obrigada a cada um de vocês, tá? Se inscreva. Ativa as notificações no sininho pra você não tá perdendo nenhum vídeo. Que o YouTube não manda notificação pra todo mundo. Mas sempre que eu posto vídeo novo, eu tô mandando no grupo. Eu posto no Instagram, posto no Snapchat também. Posto na página do canal também. Que a página do canal é Grazi Gil. Eu também tô postando. Então, de um jeito ou de outro, vocês sempre vão estar sabendo que tem vídeo. Mas sempre ativa as notificações. Tá? Venha fazer parte da nossa família. E junte-se a nós. Valeu?